o bom dia boa tarde boa noite amigos do canal diário do passareiro é com muita alegria que eu estou aqui para mais um vídeo e hoje eu quero mostrar pra vocês uma parada agora são 8 horas da manhã entendeu deixa eu mostrar pra vocês aqui isso aqui ó ó ó ó tá vendo tá vendo vagabona não tá não eu acabei de tirar o pano dele agora mas é isso que eu tô falando época de muda todo mundo encapado de agora nesse exato momento são 8 horas da manhã são 8 e 15 da manhã tá fazendo muito frio muito muito frio então não deixe seus pássaros desprotegidos não deixe eles desprotegidos cara entendeu tá vendo isso aqui ó para não pegar friagem para não pegar friagem eu tô encapando eles todo dia estão dormindo encapado eu costumo deixar eles aqui atrás aqui como vocês já viram eles fica geralmente aqui entendeu mas tá muito frio tá nublado pra caramba ventando então para evitar o espaço de despegar a corrente de vento essas coisas entendeu eu encampo eles e a minha minha ideia minha dica minha que eu posso falar é respeita o limite do seu pássaro cara ele tem um limite entendeu ele tem um limite se você quer ter um pássaro que cante por mais tempo que tenha uma saúde plena que tenha tipo como é que eu posso dizer que tem desempenho isso aí essa parece a palavra desempenho você quer ter um pássaro com desempenho bom razoável faz isso cara tá muito frio tem gente forçando o passarinho na época errada o passarinho vai entrar numa moda entendeu tem gente enfiando fêmea no passarinho tem gente nessa época dando suplemento polivitamínico para reprodução que não é a época de reprodução gente se tratando de pássaro como trinca-ferro época de reprodução dele daqui três meses eu creio que para o final de de junho eu vou falar dois meses final de junho e já começa a ter um resultado para início de reprodução entendeu mas pra o nosso papacapim colheiro curio pássaro que que comem semente né que são granívoros né é eles tem uma 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 dependência muito do clima o clima está favorável eles vão cantar o clima não tá eles vão reduzir o desempenho reduzir o metabolismo entendeu então isso é muito como é que eu posso dizer muito cruel 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 seria a palavra correto talvez sim mas você forçar o pássaro agora em plena época de inverno fazendo uma média de 25 graus por dia entendeu aqui onde eu moro quem conhece sabe é quente pra caramba e hoje tá frio e tá muito quente é muito ou é muito quente ou é muito frio entendeu e você submeter o pássaro a esse tratamento de de colocar ele a a prova entendeu a de suplementar o seu pássaro para uma coisa específica sabendo que não tá na época é cruel cara é cruel porque regaço organismo do passarinho uma época dessa aqui agora meus pássaro estão todos com alimentação mais é a base de como é que eu posso dizer com alimentação mais é com um ganho de peso para eles poder se manter nesse inverno porque a gordura na nessa época de inverno ela ela faz o passo de manter a temperatura entendeu se ele mantém a temperatura ele passa por um inverno mais digamos assim mais tranquilo menos rigoroso né agora se você tá dando uma suplementação mais deficitária que não tenha um como é que eu posso dizer a continuidade exata ou a quantidade necessária de nutrientes para o seu pássaro você pode acabar deixando ele mais amoado entendeu então é igual você tá vendo aí protege ele cara do vento e protege ele da friagem protege ele eu tirei a capa porque eu já tô tirando já já não quase agora são oito e pouco da manhã ficar com eles encarpado o dia inteiro também não está muito frio entendeu então a ideia minha nesse vídeo é essa de tempo ao tempo brother de tempo ao tempo e não fica forçando seu passarinho não fica como é que eu posso dizer é enfiando remédio qualquer no seu pássaro faz uma farinhada boa agora para que para você ajudar ele na na alimentação e só uma farinhada uma fariadinha específica do período de muda com o farelinho de ostra né para ele reforçar as penas enfim é isso aí cara não fica inventando moda não entendeu não fica inventando moda não que você vai forçar seu passarinho vai fazer mal para ele beleza esse vídeo de hoje é só esse mesmo vai ser esse desabafo aí entendeu e fica fica aqui o meu agradecimento a todos que estão que estão curtindo o nosso canal entendeu então dando like muito obrigado a todos mesmo é isso aí galera até o próximo